Fala galera, seja bem-vindo a mais um Pó de Calejados, começando aqui com vocês. É um prazer imenso, hoje a gente tem uma mesa composta com pessoas especiais, pessoas do nosso coração. Hoje nós vamos ter um papo aqui inteirado, um papo que vai edificar a sua vida, um papo que vai encher a sua casa de muita espiritualidade. E eu tenho o meu companheiro que tá aqui comigo hoje, Josué. Josué, e aí? Gente, espero que vocês estejam bem aí, independente da hora que vocês vão assistir esse programa. É uma alegria muito grande do nosso coração de receber os convidados que estão aqui hoje com a gente. E nós acreditamos que esse vai ser um tempo ímpar pra você. Então eu peço já a gentileza pra que você envie esse vídeo pra alguém que você julga necessário ouvir uma palavra do Senhor, algum direcionamento que pode sair daqui. Vai ser um tempo muito especial. É isso aí. Não esqueça, como o Josué falou, de ativar o sininho aí de notificações, se inscrever no nosso canal. Vai ser muito bom ter você aqui com a gente, tá bom? Hoje nós temos duas figuras muito importantes que preenchem a nossa mesa, que vieram aqui, um veio de muito longe, outro de muito perto, né? Mas ambos estão muito próximos do nosso coração e estão compondo a mesa. Hoje a gente tem o prazer imenso de apresentar pra vocês o pastor Jean. Pastor, seja bem-vindo. Olá, gente. Que bom, que privilégio enorme poder participar desse Podcalejados. Eu acredito que vocês têm sido muito abençoados por esse podcast. E a gente tá aqui pra somar com o que já tem sido feito aqui. Então a gente quer contribuir um pouco naquilo que o Senhor já tá fazendo através da vida de vocês. Prazer enorme. Glória a Deus. E também nós temos o Luiz que tá aqui com a gente, ó. Ele é um cara multifuncional e disse que no dia da fila do céu só lhe faltou passar duas vezes na fila da altura, mas a beleza ele passou em excesso. Passou três na beleza e dois na altura, né, Luiz? Seja bem-vindo. Esqueceu de falar da humildade também, né? Ah, é verdade. Também. É um privilégio estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui só com as feras aqui. Pastorzão do coração. Estamos aí. Vamos aí falar um pouquinho do que Deus tem feito, né? É isso aí. Muito bom. E aí? Bom, por onde nós começamos? Por onde? Pelo começo, né? É isso. Hoje nós estamos aqui com o pastor Jean, que incumbido de uma grande missão, está aqui em Jundiaí para implantar a igreja Mevan Jundiaí. Ele vai contar um pouquinho da sua história, o Luiz vai contar um pouquinho da sua história. Vão falar, e eu vou usar aqui uma fala muito habitual do pastor Jean, vão saber como ele pensa sobre família, sobre criar filhos, sobre igreja. E tudo isso num acréscimo aqui para vocês nesse vídeo. Então, pastor Jean, conta um pouquinho para a gente quem é o pastor Jean, onde nasceu, de onde veio. Então, a gente nasceu do estado de Sergipe, no nordeste brasileiro, em uma cidadezinha bem pequenininha do interior, chamada Neópolis. Por sinal, Neópolis fala de Neo, novo, né? Policidade, cidade nova, era uma antiga vila, chamada Vila Nova. E dessa Vila Nova se tornou cidade, chamada Neópolis, que fica Ribeirinho, divisa com Penedo, Alagoas. Cidade maravilhosa, da qual me orgulho de ter nascido nela, ter vivido, me criado nela. E foi lá que o Senhor alcançou o nosso coração. E hoje a gente pode dizer que aquela cidade foi uma escola para a nossa vida, uma escola para a vida. E eu me converti aos meus 13, 14 anos de idade, em uma igreja chamada Batista Peniel, da qual cuidou de mim até o tempo em que eu me tornei pastor dela mesma. Eu fui enviado ao seminário teológico, e depois que eu finalizei o curso, essa igreja me convidou para ser o pastor dela, em Teptegrau, como pastor-presidente. Então, por 10 anos, nós ficamos pastores dessa igreja, minha esposa, sou casado com a Jéssica, temos um filhinho chamado Theo, nossa preciosidade, e daqui a pouco também está chegando mais um aí para compor a nossa casa, a nossa família, o Senhor está aumentando, está estendendo a tenda. Enfim, então, após 10 anos de pastoreio dessa casa, dessa igreja, que tanto nos abençoou, que tanto foi uma mãe para a gente, a gente carrega uma gratidão enorme por essa casa, por essa igreja e por essa cidade. E hoje, a gente, desde 2019, janeiro de 2019, aceitou o desafio do Senhor de entender que o nosso ciclo e o nosso tempo tinha encerrado naquela cidade, e o Senhor estava nos transicionando para a cidade de Campinas, São Paulo, e juntamente com o pastor Juscelio, que foi enviado pelo MEVAN Itajaí para Campinas, para representar a Missão Sudeste no estado de São Paulo, com proporcionalidade de estender para o Rio, Minas e Espírito Santo. E demorou quatro meses, mês de maio de janeiro de 2019, aliás, mês de maio do ano de 2019, nós fizemos uma programação só para pastores, e essa programação a gente esperava cerca de 100 pastores, e apareceram 670 pastores. E depois desse dia, nós não conseguimos mais ter o controle de absolutamente mais nada no quesito, a missão que a gente veio estabelecer junto aqui no estado de São Paulo. Hoje estamos no Rio de Janeiro, hoje estamos em Belo Horizonte, estado de Minas, e estamos entrando agora no Espírito Santo. Então a gente fecha o eixo Sudeste com o estabelecimento da Missão Sudeste. Foi nesse movimento da Missão Sudeste que nasceu e surgiu a igreja em Campinas, o MEVAN em Campinas, que era uma igreja bem pequenininha, cerca de 40 pessoas. O pastor atual entendeu no Senhor que o tempo dele também tinha encerrado ali, e ele pegou essa igreja, o prédio e essas pessoas, e colocou na mão da Missão Sudeste, o pastor Juscelio. E eu fiquei incumbido de parar as minhas agendas e ficar com essa igreja, pastoreando essas pessoas. E começamos um trabalho de pastoreamento, fazer o chão de fábrica mesmo ali, do pastorei, né? De visitar, de trazer em casa, de aconselhar, de orientar, de mentorear. Estourou a pandemia. Quando estourou a pandemia, a gente percebeu que algum movimento do Senhor estava acontecendo no nosso meio, sem a gente ter se programado ou esperado. Quando fechou tudo, a gente foi fazer cultos online, né? Um ano depois, né? Março de 2020, que eu acho que veio a pandemia. Foi março de 2020. Assim que a gente pegou a igreja, que eu comecei a pastorear essas pessoas, aí, seis meses depois, né? A gente já tinha um foco ali em janeiro, né? Em janeiro a gente já sabia que ia ter alguma coisa. Fevereiro, aconteceu o carnaval, aí liberaram o carnaval, lembra disso? Isso aí, foram tentar dizer que era só uma gripe, uma gripezinha. Aí, março foi que estourou com força, né? Então, veio nessa proporcionalidade. Quando estourou, a gente fechou tudo e a gente foi fazer lives, né? E, por essas lives, eu, pastor Juscelio, começamos a apresentar o Mevan de Campinas, naquele prédio bem pequenininho. E, quando voltou a abrir a igreja, aí, veio uma enxurrada de gente. Uau! E aí, a gente já não entendia mais o que estava acontecendo. E, até hoje, a gente não entende o que está acontecendo, porque todas as semanas a gente recebe gente, gente que está mudando de outro estado para morar em Campinas. Gente que está mudando de cidade para morar em Campinas, porque quer ficar perto da igreja. Então, a gente tem um fluxo de pessoas migrando e vindo para Campinas enorme. E, de repente, aconteceu de o Senhor também nos soprar e trazer uma impartição do coração dEle para o nosso coração sobre o Jundiaí. De um povo que clamava, de um povo que estava sedento e, atendendo ao chamado do Senhor, nós não nos pertencemos mais, não nos bancamos mais. É o Senhor que é o dono da nossa vida. Estamos aqui para atender o chamado do Senhor para a cidade de Jundiaí. Nós queremos estabelecer para a cidade de Jundiaí uma mesa onde acolhe quem está ferido, quem está machucado, quem está desanimado, até quem está morto. A gente acredita que o Senhor pode ressuscitar. Então, aqui estamos para servir essa cidade, aqui estamos para somar com quem quer servir a um povo. Nós acreditamos muito em a missão do Senhor que toca a cidade. Nós acreditamos em um evangelho que toca a cidade. Nós estamos aqui para deixar essa porta aberta para quem quer servir ao Senhor em liberdade. Que coisa linda, né? Que coisa linda. E, assim, o que fica para a gente, eu acho, como dúvida, é como que entra essa conexão, essa amizade com o Juscelio, como que isso aconteceu. Acho que isso diz muito sobre a sua história também, né? É uma longa história. São duas longas histórias na minha vida. É como a gente se conectou e como que o nosso filho chegou. Mas, respondendo a sua pergunta, em 2010 eu assumi como presidente da igreja lá em Sergipe, como pastor-presidente. 18 de janeiro de 2010. Dois anos depois, a gente viveu uma ascensão muito grande. Nós crescemos bastante. E, nesse crescimento, eu não tinha maturidade pastoral. Eu não tinha uma estabilidade, nenhuma envergadura pastoral para poder comportar e suportar o que estava acontecendo. Muita coisa eu vi que foi Deus que fez mesmo, e muita coisa eu provoquei. Eu vivi um dilema até... E só na maturidade você vai descobrir isso. É uma confusão que é na cabeça de muita gente entre a sua intuição e a direção de Deus. De manhã que o pastor acorda... Isso é qualquer pastor. Ele acorda cheio de intuição. E o que é intuição? A intuição é fruto da sua vontade. É fruto dos seus pensamentos e das suas próprias ideias. E o que é a vontade de Deus? O que é a direção de Deus? Aí não é mais fruto da sua ideia. E, às vezes, a direção de Deus contraria a sua vontade. Contraria as suas intuições. E eu descobri que muita coisa... Deus me deu uma oportunidade de crescer e avançar. Mas como eu sempre... Eu sempre tive a facilidade de compreender as coisas do Senhor e mergulhar nelas. Na minha imaturidade, eu achava que muita coisa que eu acordava de manhã na minha intuição, eu achava que era Deus. Então, o que eu fazia? Eu pegava aquela minha intuição e já ia colocar em prática. Só que muito dessa minha intuição me prejudicou no passar do tempo. Porque as coisas até começavam bem. Mas, no meio do caminho, elas iam esmorecendo, esmorecendo, esmorecendo. E, depois, a gente via que era só fruto da minha intuição. Então, o que aconteceu? Vivemos uma ascensão. Então, nessa mesma proporção que a gente viveu a ascensão, a gente viveu uma queda também. Porque teve alguns pontos desse crescimento que eu não tapei bem os espaços. Tinha algumas brechas, tinha algumas lacunas que eu não fui cauteloso, não fui cuidadoso, eu não fui preciso. Então, essas lacunas me prejudicaram tanto ao ponto de a gente ter que descer e voltar para a igrejinha que a gente começou. Tudo bem, para mim não era um problema também. Eu também sempre tive muita facilidade em voltar para o zero para começar de novo. Isso não é um problema. Só que ali, na minha imaturidade, eu senti bastante. Eu senti de uma maneira que quase que meu disjuntor emocional cai. Eu cheguei a um ponto em que eu não queria mais sair de casa, só queria ir na igreja pregar e voltar para casa. Minha esposa ficou muito preocupada. Foi aí que um amigo me mandou um vídeo do pastor Luiz Hermínio. Ele sabia como eu estava. Ele viu que eu tinha desanimado por conta de ter vivido também essa queda. E ele disse para mim, cara, ouça essa mensagem desse pastor. Eu não sabia o que era Luiz Hermínio, eu não sabia o que era Mevan. Eu não conhecia absolutamente nada. Eu não tive muita paciência de ouvir. Duas horas e meia de pregação. Eu era um bom batista, né? Eu não tenho paciência para ouvir duas horas e meia de pregação. Quando eu vi que ele começava lendo o texto de uma forma e ia para outro lugar, não seguia uma linha, então para mim ia ser chato ouvir aquilo. Só que eu estava tão ruim, pessoalmente, que eu assisti àquela mensagem. Do meio da mensagem para frente, eu não sei mais o que aconteceu. Eu fui literalmente movido pelo Espírito. Algo me alcançou por dentro. E eu me lembro que eu pedi para essa pessoa que me mandou o vídeo achar onde que era essa igreja e quem era esse pastor. E eu disse para ele, pode comprar uma passagem para mim porque eu vou lá conhecer esse pastor e essa igreja. E ele começou a pesquisar na internet. Ele já sabia mais um pouco sobre o Mevan e Luiz Hermínio. Ele disse, vai ter um evento X dado, que era o retiro de pastores. Eu disse, marca só para eu, eu vou sozinho, porque o problema sou eu. Não é minha esposa, não é a igreja, não é ninguém, sou eu. Então eu preciso me resolver sozinho. Então era a minha tentativa de me resolver. E eu fui. Eu me lembro que eu fui. Cheguei no hotel. Eu me lembro que eu cheguei já por volta das seis da tarde, deixei minhas coisas no saguão do hotel, ali embaixo mesmo, e fui jantar. que o pessoal já estava na fila para jantar. E aí, de repente, eu peguei minha janta, sentei à mesa, sozinho, não conhecia ninguém. No meu estado não tinha ninguém. Eu no sul do Brasil, sozinho. E aí, de repente, o pastor Juscelio, que eu também não sabia quem era, pediu para sentar comigo, para jantar comigo na minha mesa. Aí eu disse, ah, pode sentar. Eu achava que era mais um acampante ali, que estava junto no retiro. De repente, ele começou a falar, me perguntar algumas coisas, e eu comecei a falar do meu momento, era o que eu tinha. Eu comecei a falar do meu momento. Ele começou também a me ministrar. de repente, eu comecei a chorar, ele começou a chorar, nós começamos a chorar juntos. E foi um chororoto de nós dois ali na mesa, e houve uma conexão ali, uma coisa que eu não sei te explicar. Resumindo, jantei, subi no quarto, pus minhas coisas, e fui para o auditório, que já ia começar o culto da noite. Primeiro culto. Quem foi o pregador da noite? Pastor Juscelio. Aí eu disse, nossa, o cara era o pregador. Estava ali do meu lado, e eu achando que era mais uma pessoa. Enfim. Terminando a pregação, a gente se encontrou no corredor, e ele pediu, pega meu contato, e me liga na semana, para a gente conversar. E aí, eu achava que era só conversa de mais um pastor, né? Eu peguei o contato dele, e digo, vou ligar. Cheguei em casa, passei uma semaninha, e liguei para ele, ele me atendeu. Ele já me convidou, vem cá. Aí eu fui. Vai ter isso, aí eu ia. Aí eu comecei a fazer uma rota, eu pegava dois, três aviões, para chegar em Itajaí, do Nordeste. Às vezes eu saía às sete da manhã de casa, chegava no outro dia de manhã. Tem aeroporto que eu ficava oito horas esperando o voo. Era. Às vezes era Aracaju, Brasília, Brasília, São Paulo, São Paulo, navegantes. Era essa rota sempre. E às vezes demorava bastante, porque não tinha voo direto. E fizemos isso por uns cinco anos. Só que aí nesse inteirinho, eu levei o pastor Justelo na nossa igreja algumas vezes. E fomos criando essa liga, assim, ministerial, não de amizade. Nós não éramos amigos. mas todas as vezes que ele chegava na cidade, que eu pastoreava, ele olhava para mim e dizia assim, você está há 50 anos na frente dessa cidade. Você não é dessa cidade. Você não é daqui. E eu dizia, poxa, esse pastor está falando isso. Uau. Aí ele foi outra vez, falou a mim, isso assim, diferença de um ano, né? Eu só levava a ver no aviso de um ano. No outro ano que ele ia, ele falava a mesma coisa. Eu chegava em Itajaí, ele dizia, você já trouxe suas malas? Ele dizia, poxa, pastor, não entendo se eu falo essas coisas. Eu disse, você não é daquela cidade. Só que nem ele sabia que ia para Campinas. Eu muito menos. Quando foi 2018, a gente já tinha uma conexão maior. o Senhor falou comigo. Acabou o seu tempo aqui. E como ele era meu pastor, assim, de longe, eu liguei para ele. Ele disse, pastor, eu preciso de um aconselhamento. Eu estou num dilema. E eu te vejo como meu pastor. E eu quero colocar as minhas particularidades com o Senhor. Deus me deu essa palavra, só que eu não sei o que eu faço. Porque saber sair, eu sei. Eu não sei para onde eu vou. Ele diz, tá, vem para cá, eu vim para o retiro e era época de retiro também. E aí eu fui. Lá a gente conversou, eu, ele, minha esposa e a pastora Lulu. E aí era o ano que ele estava indo para a América, morar na América. Tudo pronto. Tudo pronto. Mas se casou também dessa conversa e pedido de aconselhamento de ser bem no retiro de pastores, né? Bem no retiro de pastores. Era uns dois meses antes quando eu falei com ele. Aí o único, o encontro que a gente poderia ter era no retiro. Ele falou, vem no retiro que a gente bate um papo. Aí beleza. Como eu já ia mesmo todos os retiros depois dali então, eu já tinha aquilo como uma rotina, né? Tá já aí, retiro e etc. Aí na conversa ele falou assim para mim, já eu estou com tudo pronto para ir morar nos Estados Unidos. Eu vou pastorear o meu vando de lá. Minhas filhas já estão com a escola pronta. Estou com casa arrumada, carro, documentação está tudo ok. Nossas malas estão até arrumadas já. Isso era setembro. Só que agora ali o Luiz Hermínio me parou e disse que Deus falou com ele que não era América, era Campinas. Que tinha alguma coisa em Campinas. E aí ele disse assim, eu estou no mesmo dilema que o seu. Agora eu não sei porque em Campinas eu não sei o que eu vou fazer lá. Eu não sei como é que vai ser lá. E aí ele disse, se você quiser orar e quiser andar na sua fé, eu vou estar em Campinas. Eu também não tinha para onde ir. Aí eu olhei para a minha esposa, fiquei em casa, conversamos, oramos, vamos embora. Não, mas foi exatamente assim, vamos embora. Ela disse, eu topo. A gente entrega tudo aqui, deixa na mão das pessoas que a gente levantou e vamos comunicar direito e o igrejo e vamos se preparar para ir. Pronto. Quando a gente em casa bateu o martelo, aí os profetas começaram a aparecer. Vinha um profeta, vinha outro profeta, vinha outro profeta. Estou te tirando, estou te levando, estou te tirando, estou te levando. Não vai faltar nada, não se preocupe, eu vou levantar as pessoas que vão cuidar de você financeiramente. Porque eu estou deixando uma igreja com um salário que sustentava a minha casa e eu estava indo para um lugar que eu não tinha salário, não tinha nada. E aí a gente confiou no Senhor, na palavra que o Senhor estava nos dando. Entramos no carro, colocamos nossas roupas, algumas coisas, alguns pertences nossos, assim, pessoais. Colocamos um fardo de cuscuz, não podia faltar o cuscuz. E rasgamos, assim, o Brasil. E viemos de carro, ficamos três dias na estrada, chegamos em Campinas em 28 de janeiro de 2019. E aqui estamos. Nossa. Foi assim que aconteceu a conexão. Meu Deus. E aí, Luizão, tem alguma informação que você queira extrair daí? Você que acompanha há muito tempo, né? Você já tem uma conexão com o Mevando? É, Luiz já é de casa. Tem, na realidade, eu, como ele, fui estragado também, porque você começa a ouvir Luiz Hermínio, Deus te vira do avesso. E tudo aquilo que você tinha de construção, de anos de evangelho, de base de igreja, e Deus vem e começa a falar, e começa a mexer. E foi no retiro de pastores, que a gente teve lá em setembro, que o meu cunhado era, além de amigo, né, do pastor Luiz, ele tinha uma igreja aqui, mas a gente não ia na igreja dele. E a gente passou por uma dificuldade financeira muito difícil e tal, e a gente acabou indo, ele convidou pra gente ir pro retiro de pastores, e acabamos indo pra lá. Lá, Deus pegou eu e minha esposa, virou do avesso, a gente trabalhava na igreja de segunda a segunda, na igreja em célula, no modelo do G12. Então a gente até era a célula do pastor, a célula nossa, a célula evangelística, a gente tinha a célula discipulado, tinha uma igreja em Cabriúva que a gente pastoreava. A gente tava assim, só que nessa correria, nesse ativismo louco, minha esposa, Deus deu uma parada nela, ela deu uma travada. Ela ficou mal, não ficou bem e tal. e quando a gente foi pra esse retiro de pastores, Deus falou muito forte com a gente, para tudo. Para tudo. E a gente imagina você servindo anos, ali naquela correria, de segunda a segunda, não tinha tempo pra nada, e Deus falou, para tudo. e a gente falou, mas como para tudo? E as pessoas que estavam com a gente, eu falo, para tudo, é hora de parar. A gente não tinha entendido que era pra sair da igreja onde a gente tava, nada, mas que era pra gente chegar nos pastores e falar, ó, é tempo de parar. E a gente chegou e falou com os pastores, e eles também não entenderam nada do que aconteceu. Mas, como a gente tinha essa palavra de Deus, então a gente parou, e a gente ficou meio sem, desnorteado, sem saber o que fazer. Passou alguns meses, a gente acabou saindo da igreja onde a gente tava, porque não tinha mais clima, né? A gente que era da liderança, tava ali. De repente Deus manda parar tudo, como? Mas como é isso, né? Mas a gente saiu, saiu de boa, saiu tranquilo, conversamos com os pastores, pedimos a benção, e nisso, nossa vida, a gente ficou meio, pra onde vamos? Porque a gente conheceu o Mevan, e não tinha Mevan aqui. Ficamos um pouco com o meu cunhado, e pouco tempo depois, o meu cunhado teve uma palavra de Deus de ir pra Portugal, pra Europa, pra se mudar pra lá. Então, na igreja, que a gente tava frequentando, existíamos algumas igrejas aqui, Lagoinha, e outra aqui, mas nada encaixava, nada fechava. Então a gente ficou desigrejado, né? Uma palavra bonita pra desviado, né? Desigrejado. Mais suave, né? É. E a gente ficou sem, quando, foi quando o pastor Luiz, que fazia as reuniões antes da pandemia, vinha pra Campinas, né? Fazia umas reuniões lá uma vez por mês, e tinha parado, por causa da pandemia, tudo. Depois, quando ele voltou a fazer essa reunião em Campinas, minha esposa falou, vamos lá, o pastor Luiz vai estar lá. Já tava no tempo ali da... Daí a Guera. Cara, a gente foi lá, e Deus falou com a gente, nesse inteirinho também, já não tava muito legal o nosso relacionamento, eu e minha esposa, e a casa tava meio... Meu filho passou por uma dificuldade, também na pandemia, dificuldades de... Não chegou a ter uma depressão, mas ficou mal e tal. Crise de adolescente, né? Foi bem na época onde você constrói os relacionamentos, todo mundo fechado dentro de casa. E aí os primos que tinham mais afinidade foram embora, pra Europa. Meu Deus. Então ele se viu também na fase de 16, 17 anos, meio sem chão, né? Uma desconstrução pra um adulto é fácil, pra um adolescente não, né? Exatamente. Onde ele tá construindo, a imagem dele, a vida dele, e tudo mais. E na pandemia, tanto eu como a minha esposa, a gente trabalhou direto, porque ela trabalhava numa padaria que não fechou, e eu trabalhava com condição civil, que também não parou. Não pararam. Então a gente não parou, e assim, meus filhos ficaram muito sozinhos em casa, nessa época de pandemia. Então isso foi muito prejudicial, acabou. Mas não veio ao caso. E quando a gente foi lá, e o pastor Luiz estava lá, a gente foi muito tocado, a gente chorou demais ali, a gente se derramou demais, e a gente falou, é aqui. Vamos de Jundiaí a Campinas, de Jundiaí a Campinas, vamos congregar aqui. Foi quando eu conheci o meu pastor Jean, e a gente, né? Começou a dar trabalho pra ele, lógico, né? E nisso eu ouvi uma vez o pastor Misael, pregando uma palavra de oferta. Uau! e ele falou no púlpito que estava fazendo uma reunião na casa, na chácara dele, em Itupéva, e eu fui lá de curioso. Acho que foi a terceira, quarta reunião na chácara dele. E comecei lá, na igreja de Campinas, aí começou esse movimento da igreja de Itupéva, a igreja de Itupéva, falei, tô mais perto aqui, vamos ficar por aqui. E aí a gente começou a congregar na igreja de Itupéva. Mas eu sou nascido e criado na terrinha de Jundiaí e o nosso coração tá fervendo por Jundiaí. Uau! Coisa linda, né? É isso aí. Nossa, o senhor tem uma história legal também, né? Com relação a Jéssica, né? A esposa do senhor, como vocês se conheceram, maneira bonita. É. Pra motivar a galera aí que deseja ter um relacionamento abençoado em Deus, né? Sim. É... As nossas famílias já se conheciam, né? Quando eu me converti. É... Só pra você ter ideia de como elas se conheciam, o meu cunhado, ele... Ele... Eu sou três dias mais velho que ele. Eu nasci no dia 3 de janeiro e ele nasceu no dia 6. Como a cidade era muito pequena, era um... Era uma maternidade pra todo mundo só. Então, era assim, tinha uma grávida prestes a dar à luz e ficava esperando a outra sair pra ocupar aquele leito. E foi exatamente assim. Minha mãe tava saindo comigo, nascido, e a mãe de Jéssica tava entrando pra ter o meu cunhado. Então, a gente sempre teve essa ligação familiar, né? Quando eu me converti, a mãe de Jéssica já estava nessa igreja e Jéssica junto. O pai dela, não. Jéssica tinha 9, 10 anos. Eu tinha 13 ou 14. E aí, grupo de jovens, de adolescentes, né? Aquelas resenhas, teatrinho, coisa junto. Todo mundo junto fazendo tudo de igreja pequenininha. Ok. Nessa, era uma fase, assim, muito... muito comum naquela época. Os adolescentes têm aquelas paixões adolescentes, né? De um tocar no pé do outro debaixo da mesa. Hoje não se vê. Não é assim mais, né? Hoje é... É a famosa paquera, né? Não, é... Então, tinha isso. Aí a gente se olhava. E, de repente, eu sempre fui corajoso. Eu falei pra ela, poxa, eu tô gostando de você. Aí, Landa, você tá louco. O meu pai... O meu pai vai te matar. Vai arrancar peixe. Aí eu lembrei pra ele, mas eu não tenho medo, seu pai. Enfim. Aí eu me lembro que ela ficou, assim, super constrangida. Aí eu peguei aquele... Não sei se vocês lembram do chocolate que tinha um bombom chamado Sonho de Valsa. Sonho de Valsa. Amarelinho. Eu peguei e fiz uma cartinha pra ela. Eu te amo, meu amor. Não sei o quê. Eu nem lembro. Eu coloquei, tirei o papel amarelo e enrolei pros dentro. E aí, dei pra ela. Ela ficou tão nervosa que ela abriu o chocolate e perdeu a carta. Agora veja o que aconteceu. Aí... A gente foi crescendo um pouco. Aí ela, com uns 13, 14 anos, ela se afastou da igreja. E eu permaneci. Aí houve um desencontro. Mesmo na cidade pequena, ela foi viver com outro ciclo de amizades. E eu, igreja sempre. E... Como eu jogava futebol, eu vivia no mundo futebol e igreja. Futebol e igreja. Resumindo. Eu fui pra Jocum, no ano de 2003. Isso já tinha uns sete anos que ela tinha saído da igreja e tal. Eu fiquei esse período na Jocum. Quando eu voltei pra igreja, ela tava voltando pra se reconciliar com o Senhor. E aí a gente já tinha uma outra cabeça, né? Ela tinha um namorado e tal. Lá do mundão e tal. Aí quando eu voltei, eu olhei assim, eu disse, olha que coisa, né? Justamente quando eu tô voltando, essa moça decide voltar pra igreja. Já pensou se dá certo nós dois? Só que isso comigo, né? Claro, eu já tinha uma outra postura, eu já tinha um exercício de uma liderança na igreja. Então eu já tinha uma outra postura. Então não era mais viver paquerando. Agora é achar uma pessoa pra eu poder me relacionar noivar e casar. Essa era a minha ideia sempre. Aí ela terminou o namoro com o rapaz, começou a se envolver com as questões ministeriais. Só que na minha cabeça funcionava assim, eu não posso achar uma pessoa que não case com o meu ministério. Tem que ser alguém que case com o meu ministério. Senão vai ser um atrapalho pra mim. E ela sempre foi uma pessoa profissional, ela sempre estudou, sempre trabalhou e por aí em diante. Aí nessa de sair os jovens aqui, sair os jovens ali, a gente foi se olhando de novo. Aí eu, nas minhas coragens, fui de novo nelas. Eu acho que eu tô te olhando diferente. Como eu trouxe muitos teatros na Jocum, eu fazia com os jovens da igreja e ela participava. Aí a gente sempre tava junto. Aí o que que aconteceu? De maneira bem pura, eu cheguei pra ela e disse, olha, eu não vou me enganar. Eu também não quero te enganar. Eu tô gostando de você. Ela disse, eu também tô gostando de você. Aí eu disse, então vou falar com o seu pai, porque eu não posso ficar... Abra a margem. Eu fui... Quantos anos? Eu tinha... 2003, eu tinha 22 anos. Ela tinha 19 anos. Já éramos maiores, né? Então a gente já tinha uma certa liberdade, aspas, pra gente poder encarar um relacionamento, né? Aí eu fui lá, falei com o pai dela. O pai dela não acreditou muito nas minhas palavras. Porque o que eu disse pro pai dela? Eu disse pro pai dela o seguinte, olha... Dica de ouro, pessoal. Dica de ouro. É. Vamos lá. Guarda aí. Mas literalmente, o que eu vou falar serve pros meninos de hoje. Os meninos de hoje precisam entender que uma mulher, ela quer achar em um homem não é beleza. Claro. É bom ou é? Beleza é bom. Tem que ter, né? Mas ela quer achar segurança. Ela quer olhar pro homem e dizer aqui eu posso me sentir segura. É o que pouco se vê hoje. Então quando eu fui falar com os pais dela, eu disse pra eles, olha, hoje você não tá vendo nada. Não tem muita coisa pra oferecer a sua filha, não. Mas eu quero só a permissão de eu poder frequentar a sua porta pra eu namorar a sua filha. Mas um dia eu vou trabalhar e vou dar uma condição à sua filha melhor do que vocês dão hoje. o pai dela riu na hora. Tipo, meu Deus, o coitado desse tá dizendo isso. Enfim, foi essa a minha fala com ele. Ele permitiu, a gente começou a namorar. Aí, pra resumir, noivamos, casamos. Quando a gente casou, acho que um ano depois de casado, a gente foi fazer uma mudança de algumas coisas e eu tava mexendo numa caixa de álbuns de fotografia dela, que ela trouxe de casa, que ela guardava da sua trajetória. E eu vi uma outra caixa de diário, lembra? Antigamente, as meninas usavam muito diário, né? Pra escrever o dia a dia e tal. Aí eu disse, nossa, Jéssica, você tem um monte de diário. Ah, que eu amava escrever tudo que acontecia na minha vida diariamente. nessa de eu ver o diário, eu achei um diário que tinha um papel de um sonho de valsa, colado. Só que eu nem lembrava de nada. Quando eu fui ver o sonho de valsa, eu olhei em cima, Jean. Aí eu fui ler, quando eu fui ler, aí tinha assim, esse bombom, eu ganhei de uma pessoa que eu amo. Tal, 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 tal. Da época da Gita adolescente. Eu disse, Jéssica, o que é isso? Ela, meu Deus, é verdade, lembra? A Gita era adolescente, você me deu isso aqui, eu guardei. A gente já casado, ela tinha ainda no diário dela o papel do sonho de valsa e uma dedicatória a mim. E aí, a gente começou a nossa trajetória exatamente assim. A gente se apaixonou adolescente e a gente se reencontrou depois, já jovem, a gente namorou, noivou e casou em cerca de um ano e meio. Foi essa a nossa... Os caminhos do senhor são surpreendentes, né? Deus faz de formas que algumas vezes a gente fica estarrecido, né? A gente não sabe como acontece, né? Nossa, é um testemunho maravilhoso, né? Uma forma linda de ver. E você que está aí nos assistindo, talvez você está aí, né, brocochou, para baixo, sem perspectiva, pensando que nada vai acontecer na sua vida, você pode ser um chinelo velho, viu? Sempre existe um pé cansado querendo ver isso. chinelo protege o pé, né? Se a palavra é segurança, seja um chinelo que proteja um pé cansado. Isso é bom. Não? Isso é bom. Que maravilha, que papo gostoso. Ô, pastor, também tem... O senhor tem um filhinho, né? Tel, né? Telma Benz. Tel também é um milagre, né? Do senhor. É um milagre. Para a casa do senhor, né? É. Nos três primeiros anos de casado, a gente tinha decidido se dedicar... Eu estava no seminário teológico e a gente tinha decidido pensar em engravidar depois que eu terminasse o seminário. Para quê? Para eu poder também me dedicar, para eu poder também mergulhar, para eu poder também ter algo para a gente poder construir algo. Quando a gente terminou o seminário, depois desses três anos, a gente começou naquele ano começar a tentar engravidar. E passamos o ano tentando engravidar e não aconteceu. a minha esposa fez uma série de exames, estava tudo ok com ela. Eu nunca tinha me preocupado em fazer exames. Na verdade, o homem ele nunca pensa que ele é o problema. Nesse caso, né? Da infertilidade, há sempre uma atenção voltada à mulher. Porque normalmente é a mulher que é estéreo. só que tem muitos casos de homens estéreos. Muitos. E por essa ignorância de não querer procurar medicina para poder descobrir, muitos casais não engravidam e não constroem família porque há uma certa ignorância por parte do homem. E eu era um desses que eu achava que eu não era o problema. porque eu olhei o histórico familiar da minha casa todo mundo fértil. Enfim, era o sonho da gente. A gente queria construir uma família por conta do que a gente carregava do Senhor. E a gente sempre teve essa mentalidade. Poxa, se o Senhor nos confiou no ministério isso não pode parar na gente. Alguém tem que continuar isso. Eu decidi fazer uma série de exames. Fui fazer os exames do simples ao mais complexo no simples a resposta sempre foi infertilidade absoluta. Eu tenho todos os exames até hoje e dos mais complexos a confirmação era a mesma infertilidade absoluta. Só que não descobria qual a razão. Simplesmente os meus espermas eles não na verdade eu não tinha esperma porque todo homem o líquido ejaculatório que sai da próstata da urina e o esperma então eu ejaculava eu ejaculo urina o líquido da próstata mas o esperma não vem junto e pra que serve esses dois líquidos? Pra ter força pra levar o esperma até o outro pra induzir só que eu não sabia eu nunca imaginei nunca imaginava que existia esse tipo de problema quando a gente veio morar em São Paulo o pastor Juscelio em uma das nossas mesas ele disse assim ó você como é que tá a questão filho? pastor eu tô descansando já tinha uns sete anos que a gente tava tentando e não acontecia chega uma hora que bate na sua tampa vai no teto essa questão de você esperar então já tinha sete anos que a gente tava na expectativa e o que começou a acontecer? todo mundo em nossa volta começou a engravidar e a gente não então a gente começou a ficar assim meio que adoecido acaba sendo uma pressão né? você se sente impotente e isso te adoece porque você olha pra todo mundo tendo a condição ora pelas pessoas e eu orei por muitas pessoas estérreas e as pessoas e elas foram e elas foram curadas meu Deus muitas eu quando chegou na décima pessoa que eu me lembro que eu orei estéreo que engravidou eu parei de contar tiveram muitas outras mas o que eu contei foram dez enfim sabe quando Salomão diz assim que a esperança adiada adoece os ossos sim adoece o coração eu tava nessa condição mas minha esposa a gente tava adoecido eu já não suportava mais falar sobre esse assunto então achei uma uma saída um escape uma vóla de escape tô descansando não sei e aí o pastor Jusceli olhou pra mim e disse assim Jean você sabia que na estética descansar e desistir tem a mesma aparência ele disse como assim pastor ele disse é você sabia que tem gente que já desistiu e espiritualiza a desistência com o nome de descanso nossa aí aquilo chocou aquilo me atormentou foi um sabe quando você tira o pino na granada e joga dentro da pessoa e bão foi o que eu senti dentro de mim uma explosão aí eu fui pra casa chorar porque eu tinha descoberto naquela conversa que eu tinha desistido e espiritualizei e coloquei o nome de descanso pois bem eu fiz uma oração nesse dia eu me lembro dessa oração até hoje eu me lembro que eu me traquei no quarto sozinho falei pra minha esposa que não me chamasse que eu não sei quando que eu sairia daquele quarto eu me lembro que eu tirei minha roupa fiquei pelado eu me joguei no chão assim eu disse Deus Senhor me perdoa eu desisti não confiei na palavra que o Senhor nos deu que nós seremos pais mas hoje eu tô aqui pra dizer que eu tô de volta pra acreditar tanto nisso que se um dia lá no nosso encontro final o Senhor me perguntar porque que eu não tive filhos a culpa vai ser sua não minha porque eu não vou desistir um dia sem ter da minha vida meu Deus aí eu me lembro que eu me levantei dali sabe quando você sai da cinza eu saí das cinzas tomei um banho troquei de roupa peguei minha esposa fui orar com ela disse a partir de hoje eu renasço das cinzas e não vai ter um dia que eu não corra atrás pra esse milagre acontecer eu me lembro como hoje a gente mora bem pertinho você passou ali pela Unicamp eu moro do lado da Unicamp então eu comecei a pesquisar na Unicamp comecei atrás comecei o que que tem influência o que que não tem comecei a buscar caminhos pra eu poder ter acesso pra eu poder descobrir o que que eu tinha e como que eu podia resolver nessa eu passei já tinha uns seis meses que eu tava assim correndo e eu não conseguia entrar no Unicamp não tinha não tinha acesso não tinha acesso não tinha acesso aí eu me lembro que eu recebi um convite pra ir pregar em Vila Velha no Espírito Santo e aí eu fui preguei sexta preguei no sábado preguei no domingo aí na hora de jantar pra ir descansar o pastor dessa igreja levou uma equipe com ele estávamos à mesa jantando ele me perguntou ué pastor você não tem filho? aí eu disse cara é uma longa história depois eu falo pra vocês ele disse não fale agora porque todo mundo aqui quer saber aí eu disse mas pastor Deus vai cercando de um jeito que a gente nem quer exatamente Deus sabe as mesas que te coloca e aí eu disse mas pastor é uma longa história ele disse conte porque você não sabe a mesa que você está aí eu disse que mesa que eu estou aí ele disse aqui é uma igreja de médicos pastor minha esposa é médica e todos que estão à mesa aqui são médicos uma era cirurgião outra era urologista outra era cara uma mesa de médicos e aí eu disse pastor você está falando sério? você está brincando comigo? ele disse não eu sei sua história e nós não vamos desistir de você até que você seja pai e outra você não vai gastar nada aqui rapaz eu fiquei assim estupefato eu fui pra aí no outro dia Jéssica não estava comigo nessa agenda eu voltei pra casa aí começamos a chorar junto né Jéssica do céu olha o que está acontecendo aí eles marcaram a clínica lá em Vitória Espírito Santo pra um check up aí como era aí o problema eu que fui Jéssica foi junto aí me viraram o avesso aí veio o diagnóstico você tem um problema chamado azospermia eu fiz aquele exame de contraste dentro da descobriram aí descobriram que não tinha uma passagem no meu testículo só tem uma interrupção aqui aí eles foram pegaram aí fizeram toda a avaliação me viraram no avesso e pá e foi pra lá e veio pra cá resumindo conclusão dos três dutos ejaculatórios eu tinha o da próstata tinha o da urina mas eu não tinha o do esperma e não existe cirurgia pra isso porque isso é uma questão genética é uma questão que é Deus que põe só que no meu caso Deus tirou aí pois bem descobrir é um detalhe e agora como que a gente resolve isso aí a junta médica chegaram à conclusão só tem um jeito um jeito é pulsão corte ou extração que é isso pulsão vai com agulha pra tentar achar se não achar abre o testículo no meio e vai tentar achar o esperma ali ou extrai o testículo pra eles fazerem um estudo de casa maior aí isso assim a gente na clínica aí o o pessoal da igreja pagou né todo esse processo aí o médico perguntou você tá disposto você vai ter que assinar um termo pra gente poder fazer o que precisa ser feito eu disse pode fazer assinei me apagaram naquele dia e e eu fiz o procedimento né de pulsão uau foram sete perfurações em um testículo não achou nada nove perfurações no outro testículo na última pulsada eles encontraram o elemento o material e aí deu pra formar uma paleta de espermas suficiente pra poder fazer a fertilização e aí achou quando encontrou precisou retirar os óvulos de Jéssica e aí na retirada dos óvulos dela tem todo um processo eu tô adiantando o médico esse mesmo médico que fez esse procedimento em mim fez nela com a agulha é uma agulha bem grande que retira os óvulos ele sem perceber tocou no ovário dela tocou só que você não sente dor não tem sangramento externo isso eram as oito da manhã trinta minutos depois você já pode ir pra casa e ser feliz tirou os óvulos tranquilamente guardou os óvulos congelou pois bem quando deu as dez da manhã minha esposa começa tô com a barriga cheia não comi nada tô sem fome aí eu ligava pro médico olha é normal não dava a medicação dela meio dia ela não quis almoçar porque tava com a barriga cheia liguei de novo não é normal dar a medicação dela resumindo umas oito da noite ela desmaiou no meu braço no meu colo e aí uma barriga meio estufada assim aí a casa que a gente tava era da pastora que é médica ela olhou assim olhou nos olhos dela disse urgente pra emergência ela tá morrendo como assim urgente urgente aí pegou o carro o pastor pegou o carro peguei ela no colo pôs no banco de trás ela começou a ficar gelada igual essa água assim aí eu disse não acredito só que uma semana antes eu tinha tinha sepultado minha mãe minha mãe tinha morrido uma semana antes e aí agora eu tô com minha esposa gelada nos meus braços morrendo quando chegamos na emergência era época de pandemia né ela estava saindo da pandemia mas não podia entrar em hospitais né eu me lembro que ela entrou na emergência meia hora depois os médicos vieram e disseram ó sua esposa tá sofrendo uma hemorragia interna não sei o que que aconteceu eu também não sabia e ela tá morrendo afogada com o próprio sangue porque o sangue começou a a jorrar jorrar já tava subindo aqui pros pulmões aí eu disse tá e qual que é o procedimento vamos ter que abrir ela tem que abrir ela pra tirar os órgãos tirar o sangue e tentar ver o que que é aí o médico que fez o procedimento né da tirada dos óculos chegou eu liguei pra ele ele veio correndo ele disse calma calma eu já sei o que é eu já sei o que é ele já sabia o que era aí ele acompanhou todo o procedimento abriram abriram minha esposa tiraram os órgãos lavaram os órgãos colocaram pra dentro e costuraram ela depois disso ela pensava que não tinha mais como a gente engravidar porque ela achava que tinha sido no útero e aí depois o médico foi lá e disse não não foram os ovários mas foi esqueci o nomezinho que dá selado né uma coisa assim tipo pôs uma solda sim cautelizou cautelizou essa é a palavra e é só repouso mas vocês vão poder engravidar normalmente glória a Deus aí eu fiz que acabou isso esse processo agora de recuperá-la desse momento e tal psicologicamente também teve que trabalhar aí 40 dias depois a gente voltou tava tudo ok aí agora começamos o trabalho de fertilização pronto aconteceu engravidamos o Theo tá aí com um ano e sete meses e agora a gente tá partindo pro segundo essa semana ela viaja quinta-feira se der tudo ok os exames na próxima semana eu também vou tá indo pra lá pra buscar nossa filhinha glória a Deus já tem alguma ideia de nome como que tá é Zoe o nome dela Zoe que legal hein foi uma palavra que o senhor nos deu que estava visitando a nossa casa com a sua vida ele disse assim pra gente eu estou visitando a casa de vocês com vida a minha vida eu estou trazendo pra casa de vocês por isso Theo Deus Zoe vida de Deus que coisa linda né coisa perfeita história maravilhosa tá todo mundo aqui na mesa impactado né tá aparecendo o Luiz tá quase falando em língua é isso aí que coisa fantástica bom a gente tá chegando aqui no final né nosso horário tá dando aqui mas antes de tudo a gente quer agradecer pastor Jean pelo seu coração pela sua vida pela sua casa nós queremos dizer o quanto nós somos gratos a gente sempre carrega uma ideia de que igual o senhor falou hoje a gente tem que achar aos trabalhadores eu gosto muito do texto de Mateus que quando Jesus fala né que poucos são ceifeiros né e o campo está branco ele dá uma palavra pra que nós oremos e aí ele diz né e o pai enviará e a palavra enviar é a palavra que balo no grego né que Deus direcionará para o lugar e nós temos certeza que o senhor é uma flecha de Deus pra essa cidade vai ser rica sua estada aqui vai ser poderoso que Deus vai operar nessa cidade e a gente agradece muito viu do meu coração da minha casa da minha família o senhor tem todo o apreço carinho e apoio nós estamos juntos nessa caminhada aí não é não verdade é as minhas palavras também são são as mesmas né nesse pouco tempo que nós tivemos contato foi foi um momento assim muito gostoso de saber quem o senhor está trazendo pra cá pra uma cidade que como o Luiz já disse né ela já tem a nossa paixão ela já tem o nosso amor eu particularmente estou aqui 14 anos né não sou filho da terra sou um agregado que vim pra cá mas eu sei o quanto essa cidade tem de potencial o quanto tem de pessoas que precisam de viver o que a gente está vivendo que nós começamos a viver aqui há um ano e meio atrás mais ou menos em Itupeva isso que o senhor depositou especificamente no Mevan então eu acredito que Jundiaí precisa desse tempo nós estamos totalmente dispostos ao que o senhor vai fazer e também digo mesmo que a sua estadia aqui seja um tempo de paz um tempo de crescimento em todas as áreas que o senhor deposite sobre você e sua casa as bênçãos dele e conte aqui com o nosso apoio pro que o senhor precisar nós estamos dispostos a servir o senhor juntos né e aí Luizão eu sou suspeito quanto o meu coração casa de Luiz é preciosa a gente já tem uma conexão já de uns anos aí o dia que eu dei a notícia pra minha esposa de que o pastor Jean que vinha pra Jundiaí o pastor Misael falou Jundiaí está queimando o nosso coração falou em várias reuniões Jundiaí está queimando o meu coração está queimando o meu coração e quando veio a notícia nós ficamos felizes demais eu te mandei aquele áudio e assim é eu sou suspeito falar eu sou nascido e criado aqui amo Jundiaí a gente ama essa terra e a gente está vendo a movimentação de Deus e uma coisa que eu posso dizer por mim pela minha casa hoje né hoje depois de assim tudo que Deus operou na nossa vida como família no Mevan Campinas e no Mevan Itupé lugar de recomeço meu coração é grato demais ao pastor Misa pastora Thaís não tenho que só gratidão hoje eu posso dizer contem conosco pastor amém eu costumo dizer que pra finalizar aqui a minha participação se você vê um homem que construiu algo grande sozinho desconfia ninguém constrói nada grande sozinho por isso eu eu grangeio amigos é que que pactuem claro do mesmo coração e da mesma frequência de fé pra gente poder alcançar aquilo que o Senhor já propôs pra esse lugar eu sei que já existe que já tá pronto que já no reino do Espírito é uma realidade a gente só precisa achar os caminhos pra chegar até ali e isso não se não se chega sozinho cada um aqui é uma chave importante pra gente abrir as portas necessárias pra chegar nesse lugar conto com vocês é isso aí você que esteve aqui com a gente nós agradecemos a sua presença enviamos pra você um abraço enorme pedimos que você continue assistindo os nossos conteúdos e que no próximo episódio a gente se encontre aqui tá certo nesse mesmo canal nesse mesmo nessa mesma vibe obrigado pela sua presença um beijo no seu coração fecha comigo valeu tchau